Nesse cenário toma muitas coisas, mas quando se dá a direcção, a direcção da faculdade, se há o estado, se há uma ideia, pelo menos tem que se fazer uma manipulação. A cidade de Babilônia, que é a cidade de Babilônia, que é a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia, que é a cidade de Babilônia, que é a cidade de Babilônia. Babilônia, que é a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia, que é a cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia. D'ailleurs, todos esses terrenos pertinem a Babilônia. E todos esses terrenos pertinem a Babilônia. A cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia. A cidade de Babilônia.